Olá, amores! Achei o erro no vídeo de hoje. Suzy está em algum cantinho desse vídeo aí, procure aí. Suzy, sua louca aparece, mulher. Gente, hoje eu tô meio disposta, eu tô assim, meio atacada do juízo. Mas eu queria fazer o seguinte, eu quero fazer um vídeo tematizado, bem engraçado, até irreverente. Pra você que tá em casa, tá meio borocochô assim, vou te fazer rir um pouquinho no vídeo de hoje, tá? Fica comigo por aqui, não pula não, vai até o final, mesmo não estando aqui, não estando aparecendo, né? Mas o foco do canal é perfumes. Então, gente, me responda aqui abaixo nos comentários. O que que vocês acham que os perfumes, se eles tivessem o dono da fala, se eles tivessem o dono de se comunicar com nós, meros mortais, o que que eles falariam pra nós? Principalmente aqueles baratinhos que estão esquecidos lá na prateleira do supermercado, das farmácias, que ninguém dá valor. Ou por ser um perfume que não é de grife, ninguém dá valor. O que que vocês acham que eles falariam? Eu acho que eles falariam o seguinte, olha, se você não me quis assim, numa prateleira empoeirada de supermercado, numa prateleira empoeirada de farmácia, quando eu ficar famosa, eu não vou querer você. Seria exatamente isso que os perfumes falariam, Suzy, a louca! E eu vou trazer pra vocês esse aqui, gente, ó, um perfume que é mal compreendido, sim, né? Já vi comentários, assim, bem chulos em volta desse perfume. Por quê? Porque ele contém essa embalagem que o pessoal acha que é brega, que o pessoal acha que é vulgar. E é nada mais, nada menos do que uma mulher dançando a dança do cancan, né? E muita gente acha que é brega. Ah, eu acho essas coisas lindas, gente. Gosto muito dessas coisas brega. Gosto demais. Então, esse aqui é o French Cancan, meu amor. Perfume muito similar aí, muito parecido ao perfume EDT Classic da casa Jean Paul Gaultier. Que você paga aí mais de 500 reais brincando, sorrindo, só porque ele carrega o símbolo da Maison Gaultier, só porque ele carrega aquele carimbo chique da casa Gaultier. Então, assim, gente, esse aqui é baratinho, é da New Brand, eu ia falar Brand Colette, é New Brand a marca. E ele tem semelhanças muito incríveis com o de grife aí, muito parecidas. Se você que tá aí e tem curiosidade no EDT Classic de Jean Paul Gaultier e se deparar com essa mulher aqui, ó, com essa perna de fora, pode se jogar porque é muito parecido, gente. E assim como a fragrância importada, esse aqui também carrega a flor de laranjeira, ele carrega o anis, a pera, a rosa, ele carrega a tuberosa, o almisca, a íris que deixa um fundo atalcado, ele carrega também canela e langue-langue, ou seja, são vários elementos, assim, frescos, misturados aos florais, a sabonetados, que tornam a fragrância muito gostosa, assim como o importado, gente. Muito bom mesmo. Esse aqui é o French Can Can, da casa New Brand aí, essa embalagem é bem diferente, bem típica, bem pitoresca, né, o frasco é bem fofo e eu gosto bastante também desse aí. Outro que não está numa casa, numa caixa da Chanel, não está com símbolo da Dior, não está com símbolo da Guerlain, mas que faz sucesso na minha pele e eu gosto bastante, né, eu acredito que se ele fosse de uma dessas grifes aí, vocês que estão em casa pagariam caríssimo nele porque ele é uma fragrância bem versátil e muito chique, gente. Assim como o próprio nome já diz, é o Chique de Eudora. Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou apertar esse perfume várias vezes aqui no canal porque eu gosto bastante, quando eu gosto de um perfume eu aperto mesmo. Eu sei que muita gente não gosta, já vi também relatos de pessoas falando que ele fica um cheiro de perfume barato na pele. A gente entende isso, né, eu só acho meio estranho se pronunciar o perfume dessa maneira. Mas enfim, rola um certo preconceito aí em relação a isso, né, mas eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Só sei te dizer que eu amo e eu te digo uma coisa, todas nós mulheres temos os nossos encantos, os nossos charmes, né, temos que nos deixar se sentir bonita, se se permitir se sentir bonita, charmosa, e muitas das vezes só um toque pessoal com perfume, com uma roupa, faz com que esse lado nosso charmoso venha ser aflorado, né? E esse aqui é um perfume que eu uso como um acessório final na minha pele, é um perfume que quando eu me arrumo, eu tomo banho bem cedinho, eu me arrumo para sair ou para ficar em casa, eu uso ele assim como um acessório final na minha pele, ele me deixa com a sensação de fresca, limpa, elegante, sofisticada, e é tudo isso que esse perfume é. Gente, eu indico muito para vocês que estão aí, é para qualquer hora do seu dia, porque ele tem essa pegadinha fresca mesmo, bem deliciosa, que é o chique aí de Eudora, só não está numa caixa chique, numa mesão caríssima, por isso que muita gente não dá tanto valor assim, né? Outra que eu trago para vocês, que também tem um preconceito em volta, que é o Faro Infinite da Avon, esse meu aqui foi antes da reformulação, ele está bem com essa cor licorosa, essa cor bem amarelada aí por conta da baunilha, gente, mas ficou assim, bem potente, viu? Está bem potente, e ele também tem a flor de laranjeira, jasmin, bergamota, você sente esse azedinho na saída, fresquinho na saída, e depois tudo isso se entrelaça à baunilha, que fica assim uma fragrância maravilhosa. É um floral frutado potente e marcante, tem uma pegada sofisticada, Suzy tem, e minha pele dura para mais de oito horas, viu? Muito gostoso, muito expressivo, é diferente dos demais irmãos da família, e eu acho que ele é o carro-chefe aí da casa Avon, dos que mais vendeu, apesar de que agora está reformulado, a Avon diluiu um pouquinho, né? Então ele não está tão potente como antes, mas assim, tem muito preconceito em volta, por ele ser da família Faroé, e por ele ser Avon aí. Eu tenho certeza que esse perfume aqui, o Faro Infinite, com essa pegada de perfume portada, se ele estivesse numa caixa chique, fazendo parte dessas maisons chiques, você daria aí para mais de quinhentos reais, eu tenho certeza, e daria sorrindo, viu? Brincando mesmo. Outro que eu trago para vocês, que é bem simples, mas que é uma fragrância muito gostosa, é a Luisa Brunet, poderosa. Esse aqui é da família dos Luís, da Brunet, já sofre preconceito, né? Fazendo parte da Avon, meu Deus do céu, pior ainda. Não estou generalizando, mas tem, viu gente? A gente anda muito, pesquisa muito sobre esse mundo da perfumaria, relatos também, de pessoas que não gostam mesmo da casa Avon, e a gente não pode fazer muita coisa, né? Esse também é um florofrutado, muito gostoso, que você olhando para ele, você não dá nada, nada. Você olha assim para ele e fala, nossa, não é nada, nem vou chegar perto, mas você está errada, você deveria dar uma chance, né? Ele carrega maçã, pêssego, chocolate, magnólia, ele carrega também o cacau, o lírio, o almisca, então é uma fragrância muito marcante. Essa aqui é o tipo de fragrância que dá um up no seu dia, que dá um up na sua autoestima. Sabe aqueles dias que você acorda e não está se sentindo bonita, que não quer se arrumar? Você usa esse perfume, gente, ele tem o dom de fazer com que você se sinta bonita. Ele carrega isso, essa coisa de dar um up mesmo na sua autoestima aí, deixando você muito cheirosa aí, que é o Luísa Poderosa da marca Avon. Muito bom também, tá? Outro que não está numa caixa de grife, não carrega o símbolo do Amazon Chique, mas que se carregar, seria famoso e você daria caro nele. Brincando, é o Crisca Drama, gente. Tem preconceito em relação a esse perfume? Tem, tem. Eu tenho ele aqui na minha coleção e eu gosto bastante, tá? Então esse aqui é o Crisca Drama da Casa Natura e quem carrega o drama é ele. Ele em minha pele é muito nítido as frutas vermelhas, o caramelo, essa pegada cacau que ele tem. É um perfume nebriante, sensual, doce e se destaca bastante. É o tipo de perfume que se destaca na sua pele, né? Eu sei que tem muitos que não curtem, mas perfume é pessoal e eu acho que se ele fosse um pouco mais caro, se ele fizesse parte de uma grife famosa, as pessoas dariam mais valor ao Crisca Drama e eu acho que é um perfume incompreendido, viu, gente? Muita gente não compreende a proposta dele, taxa ele de perfume ruim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, outro maravilhoso que eu vou citar pra vocês é o... Esse aqui, quem é, Suzy? Esse aqui, meu amor, é o Tabuflores, tá? É um floramadeirado amiscarado também. Dura muito pouco na pele, sim, eu reconheço. É um perfume de farmácias, de supermercados, porém é confortável, gente. Lembra muito o Amarillo da Givenchy, lógico que assim, mil vezes diluído, não tô dizendo pra você que é igual, vai lá e compra que é igual e você vai ficar com cheiro do Amarillo, não, mas ele lembra muito, muito. É impressionante a semelhança entre esses dois perfumes e eu gosto bastante do Tabuflores, ó. Usei até um certo tempo e foi na minha pele, viu? Não coloquei em cortinas, não coloquei em casa, nada. Eu usei mesmo porque eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho preconceito com perfumes. Eu uso desde aquele que custa um real, que tá empoeirado lá nas farmácias, nos supermercados, ou até aquele mesmo de grife que custa quase dois mil reais no perfume de nicho. Quem dera eu, gente, mas eu não tenho esse preconceito em relação a perfumes. Eu uso, que eu tô usando, ela pode custar dois mil reais que eu tô usando do mesmo jeito. Então, assim, tem uma forma que as pessoas se referem aos perfumes baratos como se fosse lixo, como se fossem perfumes ruins e não tem. Eu acho que essas pessoas deveriam rever os conceitos aí, né? Porque é um perfume que você acha que é ruim na sua pele, mas em mim fica maravilhoso e eu amo. É relativo, né? O outro perfume que eu deixo pra vocês é o Imari Fantasy dessa família Imari da Casa Avon também. Esse aqui é um perfume bem baratinho, custa menos de cinquenta reais, porém ele é esperto, viu? Não duvide, ele é esperto, sensual, atrevida, delicioso também. A saída dele me lembra muito o perfume La Vieille Belle de Lancome e essa saída prolonga na sua pele por mais de uma hora. Ela fica prolongada na sua pele por mais de uma hora. A sensação de que parece que você tá sentindo o La Vieille Belle. Então, o La Vieille Belle custa o quê hoje? O oi de parfum, gente? O oi de parfum. Custa quase quinhentos reais que as pessoas pagam aí sorrindo, brincando. Por quê? Porque carrega o nome da Maison Lancome, da Maison naquela caixa chique, nas embalagens chiques de grife aí, as pessoas pagam caro, né? Mas esse aqui, gente, ó, muito semelhante. Tem algo de semelhança com o La Vieille Belle, né? Ele não tem o atalcado com o La Vieille Belle. Tem aquela pegada quente, aquela proposta quente, atalcada, mas é um perfume que é muito parecido. É muito parecido. Logo que você burruifa, você sente essa semelhança entre o esse aqui e o importado e essa semelhança fica aí por volta de uma hora, mais ou menos, na sua pele. Então, assim, depois que ele vai secando, é que você vai vendo que ele ganha a sua própria identidade, mas não deixa de ter a pegada do La Vieille Belle, viu, gente? Excelente custo-benefício aí e é da Casa Avon, é baratinho, custa menos de 50 reais, vale a pena conhecer. Pra você que tá em casa e tem preconceito, não deveria. Outro que eu acho que se tivesse, assim, numa caixa chique, carregando um carimbo aí das mesões famosas, seria esse aqui, o Florata Gold. É um perfume que é muito taxado de perfume ruim, mal incompreendido, né? É um perfume forte, marcante. Ele tem uma pegada, assim, floral, frutal, bem gostosa. Na minha pele se destaca bastante o abacaxi e ele encanta. Algo nesse perfume me encanta que eu gosto bastante. Agora sim, você só precisa testar, conhecer na pele antes de fazer a compra. Não compre no escuro, porque possa ser que ele incomoda o seu olfato sensível, né? Do de cabeça, porque ele é invasivo mesmo. Mas é uma delícia a fragrância, gente. Me passa uma pegada de sofisticação, de elegância. Muito maravilhoso também o Florata Gold, tá? E por último, o que eu deixo é o Dreams Doce Tarde. Eu não sei se ele ainda faz parte aí do portfólio da O Boticário, dos splashes de O Boticário, é só você te dizer que é um body splash muito gostoso, que tem uma pegada do perfume Prada Candy. Você sabe que os perfumes da Prada Candy, da linha Prada, né? Que é caro, que carrega essa mesão Prada, são caros, né? E muita gente compra assim, de olhos fechados, paga caro. E os perfumes Prada Candy, ele não tem tanta pegada assim de ter fixação, projeção, e muita gente compra, viu gente? E é caro. Então esse aqui, ele não é igual, mas ele tem uma pegada do perfume Prada Candy da Prada. Então se você gostar e você ainda encontrar, eu não sei se ele está ainda no portfólio da Casa Boticário, se ele ainda está pra venda, eu vi comentários que ele ia ser descontinuado, mas se você ainda encontrar, pegue, porque ele tem essa pegadinha do perfume Prada Candy, aquela baunilha quente, cremosa, é bem parecido, bem peculiar, viu gente? Eu indico muito pra vocês que estão aí em casa, que são body splash perfumes aí, que tem um custo-benefício bom, mas que você olhando, você não dá quase nada, e não deveria, né? Ter esse certo preconceito, porque assim, só porque não carrega o nome da grife, só porque não está naquela caixa glamourosa, só porque não tem aquele símbolo, aquela coisa lá nas grifas famosas, aí muita gente acha que é perfume ruim, não é ruim, então assim, reveja os conceitos aí, experimentem, onde vocês tiverem sentir esses perfumes, sintam, experimente, vão com um bom coração, com a alma limpa, e depois me contem o que vocês acharam, ou se vocês já conhecem também, tá? E é isso então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, estamos voltando mais vezes por aqui, deixa teu like, te inscreve, um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.